Diante da situação que nós estamos vivendo no mundo, muitas pessoas estão com medo, apavoradas e muitos cristãos estão usando passagens da Bíblia para associar profecias com o cumprimento dos eventos atuais. O problema é que muitos desses textos estão fora dos seus contextos e não tem relação nenhuma com os acontecimentos atuais. E hoje eu quero falar com você sobre um desses versos que eu recebi muitas mensagens, principalmente no WhatsApp. Também já me perguntaram no canal a respeito de Isaías, capítulo 26, verso 20 e 21. Vamos pensar um pouquinho sobre isso e eu quero comentar sobre um vídeo que me mandaram. Olá, eu sou o Otávio, você está no canal Cristianismo Inteligente. Se você ainda não for inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever e também ative o sininho das notificações, assim você não perde nenhum vídeo mais. Como eu falei, eu recebi muitas mensagens, muitos comentários contendo Isaías, capítulo 26, versos 20 e 21, como se ali fosse uma profecia que estivesse sendo cumprida diante da situação que nós estamos vivendo no mundo nesses dias. Porém, eu quero compartilhar com você um desses vídeos que eu recebi, para você ver como é perigoso você espalhar versículos da Bíblia, espalhar informações a respeito da Bíblia de maneira errada. Porque isso faz com que o cristianismo, com que as passagens da Bíblia caiam em descrédito por aqueles que já não acreditam. Então, em vez de você ajudar, você atrapalha. Então, não divulgue passagens que você não tem conhecimento ou que estão completamente interpretadas de maneira errada. Por quê? Porque isso causa um grande prejuízo para o Evangelho. E nesse momento eu quero ler com você Isaías, capítulo 26, e o verso 20. Vá, meu povo, entre em seus quartos e tranque as portas, esconda-se por um momento, até que tenha passado a ira dele. Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. Se você apenas ler esse verso de maneira isolada e você ver o que está acontecendo nos nossos dias, puxa, parece que se encaixa como uma luva encaixando na mão. O problema é que esse texto, esse verso, ou esses dois versos, eles estão dentro de um contexto, de um cântico no livro de Isaías. É uma expressão do poeta. E ele está ali naquele cântico, exprimindo o seu desejo, o anseio da nação para que o reino messiânico chegue logo. Porque quando o Messias começar a reinar, então Israel gozará de grandes bênçãos, de grande paz. E esse verso está exatamente dentro desse contexto. É um cântico de um desejo dos judeus para que a era messiânica chegasse logo. E é muito comum quando eu começo a explicar coisas relacionadas à Bíblia, ao contexto, ao que realmente certas passagens estão dizendo, é muito comum pessoas já virem criticar, virem dizer que não estou acreditando nas profecias, virem dizer que estou desacreditando nos eventos, nos acontecimentos. O que eu ensino é você entender o que está no texto. Você não pode pegar um texto isolado, como se a Bíblia fosse um livro místico, onde você seleciona certas passagens, ou como se cada palavra que está ali no texto fosse escrita para nós hoje. Você esquece que a Bíblia contém histórias que foram escritas não só para nós, mas para um povo muito antigo, para tempos muito antes do nosso. E você precisa levar isso em consideração. Muita coisa das escrituras, muitas profecias também já se cumpriram. O problema é que tem pessoas que acham que tudo que está na Bíblia é do nosso tempo para frente. E não é. Você precisa entender essa linha do tempo. Mas, deixa eu mostrar para você aqui, eu vou pegar aqui no celular, e eu vou acompanhar o vídeo que me mandaram para você ver como interpretar a Bíblia de maneira errada faz a Bíblia cair no ridículo. Qualquer pessoa que realmente entenda da Bíblia, ou até mesmo um ateu que conhece muito mais a Bíblia do que certos cristãos, vê uma coisa dessa, ele vai dar risada, vai zombar. E eu quero mostrar para você aqui, e o YouTube pega tudo, então, para não criar problema para o meu canal, eu vou mostrar para você aqui, só para você ver o vídeo que está passando, e eu vou ler o que está aqui, e depois eu vou jogando na tela em forma de imagem para que você possa acompanhar, tá? Só para que eu não tenha problema com o YouTube. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o vídeo. E diz assim, o texto está passando, né? Você sabia? Preste atenção nos erros aqui. Quando veio o dilúvio... Ah, deixa eu só explicar o que é esse vídeo. Esse vídeo foi mandado, está sendo divulgado nas redes sociais, como um argumento do cumprimento da profecia de Isaías 26. Por isso eu estou mostrando ele para você. Isso aqui são os argumentos. São coisas assim que, se você não tem conhecimento da Bíblia, você acha, oh, que coisa incrível, olha como está se cumprindo. Cuidado. Olha os argumentos que foram colocados aqui. Você sabia? Quando veio o dilúvio, onde estava Noé e sua família? E eles colocam aí embaixo. Em casa. Já começa um erro aqui. Quando veio o dilúvio, se Noé e sua família estivessem em casa, eles teriam morrido. Noé e sua família estavam dentro da arca, né? Então, tem uma falha grave aqui. Mas, vamos continuar. Segundo argumento. Quando os três anjos visitaram Abraão, onde ele estava? Em casa. E eles continuam. Quando os dois anjos foram em Sodoma e Gomorra, onde estava Ló? Aqui no vídeo diz em casa. Mas está errado. Gênesis capítulo 19, versículo 1. É só você ler. Diz bem claramente que ele estava na porta da cidade quando os anjos chegaram, depois é que eles foram para casa. Quando o anjo matou os primogênitos do Egito, onde estavam os israelitas? Em casa. Onde estavam os apóstolos de Jesus quando receberam o Espírito Santo? Em casa. Na verdade, eles não estavam em casa. Eles estavam em um cenáculo, onde eles usavam para se reunir. Todos eles, né? Mais ou menos uns 120 discípulos, 120 irmãos, estavam reunidos ali no cenáculo. Então, não era necessariamente em casa. Mas, tudo bem. Onde estava Talita quando Jesus a ressuscitou? Bom, ela estava em casa. Onde estamos por causa do C.O.R. E assim por diante, eu não posso falar o nome, porque senão o YouTube censura o vídeo. E ele diz aqui, em casa. E aqui vem a coisa mais assustadora. É de arrepiar como se cumpre a palavra de Deus. Isaías 26, 20 e 21. Meu querido, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu não sei, sinceramente, eu não sei o que falar. E ele termina o vídeo dizendo, nunca aconteceu tão perfeitamente o cumprimento dessa profecia. Profecia que não é profecia. É uma poesia. A ordem do governo é que o povo entre em suas casas e fiquem nelas até passar o surto dessa praga. E consultando a palavra de Deus, podemos ver isso. Talvez seja por isso que o número de ateus esteja crescendo tanto. Porque no lugar da racionalidade, no lugar de entendermos a Bíblia da maneira como devemos entender, no lugar de cristãos inteligentes, cristãos que realmente ensinam o Evangelho, ensinam a Bíblia do jeito que ela é, nós estamos transformando tudo numa coisa muito mística. E olha, eu creio no poder de Deus. Eu sei que as profecias estão se cumprindo, mas esse verso não é cumprimento de profecia. E a situação atual não tem relação nenhuma com esse verso. Então, use outros versos que possam se encaixar nessa situação, como, por exemplo, as passagens de Mateus 24, que Jesus fala que viria pestes no final dos tempos, epidemias. Aí sim, mas esse verso está fora de contexto. Não tem nada a ver com a situação atual. Mas eu até anotei algumas coisas interessantes aqui. Vamos pensar, então, no seguinte. Vamos pensar em Gideão. Vamos começar com Gideão. Onde Gideão estava quando o anjo apareceu e o chamou para libertar o povo de Israel? Ele estava trabalhando. Da mesma forma que existem esses versículos que foram usados e alguns até de forma errada, tem outros que podem mostrar não estando dentro de casa. Gideão estava trabalhando. Onde estava Jacó quando Deus deu a ele o sonho da escada e o abençoou? Ele estava no meio do nada, no deserto. Onde estava Abraão quando Deus mostrou para ele as estrelas do céu e falou que sua descendência vai ser assim, como as estrelas do céu? Na verdade, Deus o chamou para fora de casa, para fora da tenda. Onde estava Paulo quando ele teve um encontro com Cristo? Na estrada para Damasco. Cuidado com esses versos fora dos contextos. Isso causa um grande prejuízo para o Evangelho. Eu sou muito preso ao que está escrito, porque o que está escrito é o que foi deixado, é o que chegou até nós. E se nós não entendermos o que está escrito, nós corremos o risco de inventar qualquer tipo de heresia. E é por isso que já existem tantas heresias espalhadas pelo mundo. Por causa de versos retirados dos seus contextos. Por causa de interpretações particulares. Por erro na hora de entender o que está lendo. Nós estamos vivendo um momento crítico na saúde pública, na situação do mundo, mas isso está revelando uma ignorância terrível da parte dos cristãos. Eu estou preocupadíssimo porque eu tenho percebido que a maioria dos cristãos não estão entendendo a Bíblia. E não é só por esse texto, não. E nem é só por este momento, mas já é ao longo de algum tempo. Eu venho observando que os cristãos estão muito longe de entender as escrituras. Estão transformando a Bíblia num livro místico, num livro mágico, como se cada palavra que está ali, Deus ditou para colocar ali, para mostrar tudo o que vai acontecer no mundo. A Bíblia contém história. A Bíblia é um livro também histórico. E você precisa saber entender, precisa saber interpretar. Por favor, crentes, vamos estudar a Bíblia. Vamos parar com alucinações. Vamos parar com coisas transcendentais. Vamos ficar com aquilo que Deus realmente tem revelado. Crentes, por favor, estudem a Bíblia.